Salve galera, tudo beleza? Neil Hayden aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos trazer aí as promoções da semana Deals with Gold Pra quem não sabe, o Black fazia bastante nesse tipo de vídeo As promoções semanais sempre tem bastante coisinha que entra em promoção ali E nesses vídeos da semana vamos citar os jogos que estão mais baratos em promoção Os que valem mais a pena, os 1000G fáceis Pra quem não sabe, aí na tela é a minha gamertag Na Xbox Live, minha foto aí E meu Gamerscore está ali em cima 663.000 de Gamerscore É muita coisa, como muitos sabem Eu jogo bastante por conquista, sempre estou zerando alguma coisa E tenho várias dicas pra agregar ali em jogos fáceis, jogos rápidos E é mais um quadro pra gente manter no canal Cada segunda-feira, terça-feira a gente vai lançar um vídeo nas promoções da semana É orientar a galera que quer comprar um joguinho barato Um joguinho bom pra Gamerscore, algum que eu tenha jogado Pelo meu opinião, meu feedback, alguma coisa que eu tenha jogado ali E tamo junto galera Vamos embora pro vídeo aí, depois da vinheta Então galera, estamos aqui no site Xbox Power Um ótimo site pra vocês acompanharem notícias aí E a cada semana eles sempre trazem os deals if gold aqui na matériazinha, né Com as capas certinho aí Mandar um salve aí pra Nivea aí do site Gente boa demais ela E vamos aí pro vídeo aí, vamos ver o que tem essa semana Olha, ainda permanece a promoção ali Xbox Game Pass Ultimate ali Por 5 reais um mês Acho que na live tem uma promoção de 3 meses por 5, né Mas tá aí já Pra os novos assinantes ali, né Começando aqui por uma recomendação de jogo Esse jogo aqui, o Sinuk Attack Esse jogo dá pra você fazer 1000 de Gamerscore em menos de 10 minutos Tá com 30% de desconto 12,95 Ikenites Quest 27,73 Esse que eu não joguei Big Pharma tá no... Acho que se não me engano ele tá no Game Pass 33 reais Jogo de gerenciamento no hospital Bem bacaninha também Blood Ball 2, horroroso 14,75 A versão Legendary 23 Blood Waves É um jogo da Sometimes You de sobrevivência Legalzinho também Dá pra fazer 1000G rápido 18,47 Brutal Rage Um jogo da... Eu esqueci o nome da empresa agora Tá 50% off 12,97 É fácil de conquista também 1000G em 2 em 3 horas O Call of Duty Black Ops Cold War Tá em promoção 40% off 167 reais Tá um preço bom Bacaninha O jogo tá bom Tava rodando bem no One X No One Base Tem a versão do Series X A versão definitiva Eu não recomendo vocês comprarem Porque só trazem COD Points Esse jogo tem... Pra quem não sabe Tem as DLCs gratuitas Esse ano ali A versão Cross Jane Isso que é foda O mercenarismo Não tem Smart Delivery Pra alguém Pra eles entregarem As duas versões A versão do One e do Series X Tem que fazer o upgrade Se você quiser comprar ali O Descenders Tá no Game Pass Esse joguinho de bike 36,35 O Donuts and Justice É o novo jogo da Rata Laica Tá com 20% off De lançamento 14,35 1000G em 30 minutos Fácil Drunken Fust Drunken Fist Punho bêbado Pra quem não sabe Eu fiz o 1000G desse jogo Já O jogo da East Asia Soft Terminar ele em 1 hora Bem de boinha Jogabilidade bem esquisita Nesse game Mas aí 20,96 Doom Dungeon Escape Outro jogo da Summ Times 1 Não Da East Asia Soft Dá pra fazer o 1000G Em 1 hora 14,76 Evil Inside O jogo da Jandu Soft 31,46 49 Esse eu não joguei ainda Firework 7,78 E Donuts não é ruim comenda Olha Ele falou que é ruim O jogo Galaxy Champions TV 20,76 Gangsta Paradise 12,97 O Gravel O Gravel é um ótimo jogo de rally Caso vocês queiram comprar ali Porque ele tá bem baratinho Nessa promoção O jogo da Milestone 17,99 1000G em 6 horas Por aí Mas é um jogo muito bom Pra vocês jogarem Não por conquista As conquistas vão sair naturalmente Mas é fácil de conquista Só se terminar os campeonatos Bem tranquilo Versão especial Que vem com uns carros E pistas a mais Que não dá Gamer Score Não dá nada mais 5 reais mais caro 22,49 Greedfall Greedfall Acho que tá no Game Pass 38,73 Jogo bom Griftlands 59,96 Caro Hurt Slash 13,65 Esse eu comprei Mas não joguei ainda Help Will Come Tomorrow 22,48 Landflix Landflix Era um jogo BR Fazendo site Já com os filmes No Netflix Esse é um jogo Que eu queria pegar Eu não tenho ele Na coleção Vou comprar Nessa promoção Ele Tá 16,48 Um beat'n'up Bem legalzinho Meio mole Tá meio mole 35,71 Ganhei aqui desse jogo Menos que joguei ainda O Mordheim City of the Damned 20,61 Tá baratinho Nessa promoção Ele E a versão completa Dele A versão completa Tá 10 reais Mais caro DLC 30,61 MotoGP 20 Já tá baratinho Acho que já tem O MotoGP 21 Esse Tá do lado Aqui É isso que eu ia falar O MotoGP 20 Tá 49 50 reais E o MotoGP novo Lançamento Tá 174 E tem a versão do Series X Tá Mesmo preço Mudge Runner 32,40 Um jogo bom Todo mundo tá jogando SnowRunner A sequência que entrou no Gamepad O jogo de caminhão Pra se desatolá-la Esse é o primeiro game Tem a versão American Wides Edition Tá 47 Um pouco mais caro Eu recomendo Pegarem a versão Com a DLC Já Jogo bem completo Eu ganhei uma aqui Nesse jogo No Terminals E é bem bacaninha O Nemotocross novo MXGP 2020 Tá caro 114 reais Necromunda Wild Gun 182 Nossa caríssimo Tem o primeiro Necromunda Underwive Wars 57 O inglês aqui Puxado Do sotaque paranaense Outra versão Necromunda Nium Abyss 4016 Tá no Game Pass Never Out Never Out Outro jogo Fácil de Gamersquad Dá pra completar Em uma hora 7,97 Nine Witches Family Destruction 43 Olio Olio 1,90 O jogo aí Pra apresentar O amiguinho Joguinho de skate Visão lateral Não é muito fácil Pra completar Mas tá baratinho Preço Dei Preço no pão de queijo 1,90 Overcooked Gourmet Edition Overcooked Mais com as DLCs Tá 24,50 Override Max City Brown 52,47 A versão Super Charged Esse jogo Eles já deram Na Games with Gold Pra quem não pegou Parigolf Parigolf Tá 5,49 Esse eu não joguei Também tá baratinho Regalia Of Men and Monarchs Royal Edition Nunca nem vi 46 Ride Outro jogo de moto Muito bom Da Milestone Da mesma produtora Do Gravel Que citei acima 20 reais Preço bom Solitaire 3D 52,46 Tá muito caro Space Crew 39,97 Space Hook Tactics 23,11 Star Crossed Tá 18,47 Não joguei Super Bloodhockey 18,13 Joguinho bom de hockey Visão isométrica Bacaninha Outro jogo bacaninha De futebol Super Soccer Blast América vs Europe 29,56 Tava comprando um descontinho Mishuruca de 20% Olha o jogo do Sylvia Sylvia 14,53 Esse é um jogo Bem 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 Abaixo da média Metronomicon Slay the Dance Floor 11,70 Tem bastante jogo baratinho Essa semana The Sharp Shifting Dectative Aqueles jogos de Full Motion Video FMV Que você acompanha a história Faz as escolhas Tá 26,67 Com guia Dá pra fazer os minigias dele The Sinking City 129,46 Tá muito caro Esse jogo é antigo Preço caríssimo Slime Carnage Jogo de Batalha de Dinossauro 12 reais Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy Essa é uma coletória Que vale a pena Três trilogias Rise of Tomb Raider Shadow of Tomb Raider E o Tomb Raider De 2013 Definitive Edition Pra quem não pegou os três São 100 reais Cada jogo vai sair 33 conto Tá valendo a pena Se não me engano São os jogos com as DLCs Já aqui Train Station Renovation 47,96 Agradecer a produtora Mandou 3 skins Esse jogo pra mim Essa semana Eu não joguei ainda O Troll and I 25,80 Nossa, esse jogo é muito zoado Muito feio Jogo do Valentino Ross The Game Jogo de Moatinho Não é muito bom Igual o Raider Que eu citei acima Mas tá aí Tá mais baratinho 8,85 E o Varenge Não fale com as bagas 11,08 Vandersong Vandersong 37,47 Ele já esteve no Game Pass Já saiu É 1000G em uma hora Facinho Pra quem não pegou Tá um preço meio salgado Mas tá aí Também A opção Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr 29,49 Tá um preço bom Jogo bom do Warhammer Isso aqui tem várias edições Edições completas Edição de colecionador Mechanicus Mechanicus deve ser uma DLC Aí você vê qual que você Prefere delas Ali, né Pacote do Warhammer Que vem o Mordenheim O Blood Ball Embaixo também Outro Warhammer Age of Sigma Stormground 182 Acho que é o último Warhammer Warhammer Pack Packings Nossa, cheio de Warhammer Charles Bane Warhammer Quest 2 The End Times 56,22 Warhammer Chaos Bane 44,23 70% de desconto Esse Chaos Bane É um jogo muito bom O melhor da trilha Da franquia Warhammer Warhammer Chaos Bane Magnus Edition 55 Chaos Bane Slayer Edition Xbox One Xbox Series X 88,98 Ambas Warhammer And The Times Vermintide O primeiro $13,90 Baratinho Deram na Gold Já esse jogo Ou eles deram 2 Eu não lembro Acho que foi o 1 mesmo Que eles deram O 2 Está aqui também Com opção Fator 75 A versão Premium Dele está 71 E a versão Ultimate Está 87 Nossa, que discrepância Versão base Versão casa das DLC Dá para comprar 3 jogos Nesse Wildfire 38,46 Yes, Your Grace 52,46 Esse jogo deu uma polêmica no Twitter A galera falou que era zoado pra caramba Fala um Game Pass também Complementos aqui Necromunda Void Runner Mudrunner Mudrunner Eu vou citar muito aí Que complementa a galera No Procura Complemento do Redout Metromonicon Warhammer Essa semana é o Warhammer Tem todos os Warhammer Aqui em promoção World of Ships Legends Joguinha de barquinho Free to play E essa aí galera Acabou aqui Não vamos se enrolar muito Senão esse vídeo Fica muito longo Então galera Só recapitulando aqui O que foi mostrado no vídeo O que eu recomendaria aqui Black Ops Cold War Tá 167 O usuário Gold A trilogia Tomb Raider Definitive Edition R$ 99 O Landflix Odyssey R$ 16 1000G em 2 horas 2, 3 horas Sinucatec 12,91 1000G em 10 minutos Blood Waves 18,47 Brutal Rage 12,97 Donuts Justice 14,76 Drunken Fust Fist Sempre erros nomes 20,96 Dungeon Escape Console Edition 14,76 Gravel 17,99 Never Out 7,97 Oliolioli 1,90 Vai ser baratinho Tá aí A minha opção E o Rider Esses são os jogos Dessa semana Em promoção Eu quero que você dê um feedback Pra mim Caso esse vídeo Esteja muito longo Eu citar todos os games O que vocês preferem ver? Eu citando todos os games Ou separando Como eu fiz no final do vídeo Só citando alguns mais fáceis Alguns com promoção boa Eu citei todos Pra todos verem O que tá no catálogo Essa semana De promoções E é isso aí galera Agora nessa semana Vai ter o outro Saldão da E3 Pretendo fazer vídeo Também pra vocês Daí vocês dão um feedback Embaixo Como fica Se ficou muito longo Se ficou muito curto Se preferem que mostrem Todos os games Se mostrem só As promoções mesmo Os jogos mais rápidos De conquista Ou se vocês nem ligam Pra conquista Tem essa também Várias vertentes Isso aí galera Tamo junto Agradeço que acompanha Até aqui Se inscreva no canal E ative o sininho Pra você não perder nada Porque o YouTube é foda Se fica parado com o canal Um tempo pra voltar agora É difícil Não entrega vídeo Pra quase nenhuma pessoa Por isso que eu sempre lembro Pra vocês deixarem o like Pra o YouTube Lembrar que Vocês estão curtindo O conteúdo E tamo junto galera Desculpe qualquer coisa Se eu fui muito longo No vídeo E é nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau